Em toda a região do Raso da Catarina, local que foi o ponto de partida para Lampião no estado da Bahia, havia vários povoados e vilarejos onde o capitão Virgulino fazia mais uma das suas malhas de coiteiros, querendo ali fortalecer o seu bando. Mas, para conseguir isto, Virgulino fez muitos inimigos e cometeu muitas injustiças. Uma dessas injustiças foi praticada contra o jovem João de Clemente, no povoado Serrote, em Paulo Afonso, Bahia. No ano de 1929, o jovem chamado João de Clemente era um experiente dono de uma montaria belíssima, um excelente cavalo pelo qual ele nutria muito gosto, muito amor. João tinha chegado inclusive a jurar ao seu pai, o Sr. Clemente, que nunca ninguém além dele montaria o seu animal. Em certa manhã, Lampião estava direcionando seu bando para aquela região quando o jovem João estava aprontando a sua montaria. Lampião, avistando o cavalo, achou aquela montaria muito bonita. Alguns dizem que o jovem João, ao ver Lampião, correu com medo. Ao avistar os cangaceiros, o jovem Clemente partiu em carreira e só escutou a voz do capitão dizendo, Ei, não corra, não corra senão morre. O jovem não deu atenção, pois já estava com sua montaria pronta para fugir. Nessa hora, Lampião engatilhou seu fuzil e disparou, atingindo certeiramente as costas do jovem, que tombou sem vida. Um crime sem razão, sem motivo. Ao ver Lampião ceifar a vida do seu filho, o pai de João então puxa um facão e tenta agredir Lampião. O pobre homem não consegue nem se aproximar, pois é imobilizado na mesma hora pelos cangaceiros. Lampião, vendo aquela cena lamentável, manda que deixem o velho em paz. Dizem que Lampião, na verdade, não queria matar aquele rapaz, mas, temendo que ele fosse avisar a polícia, acabou cometendo esse ato terrível. Depois, Virgulino pediu a alguns paisanos que enterrassem o jovem Clemente. Em seguida, partiu para Várzea. Tempos mais tarde, o cavalo foi visto vagando pelas estradas, abandonado. Tchau. Tchau.